Chegou a Black Friday. Foram meses de planejamento, dias e semanas de negociação com parceiros externos e internos. Horas e horas de testes. Agora é aquele momento de pegar a checklist e ver se a sua parte nesse projeto grandioso vai superar as expectativas do ano passado. Agora é hora de fazer aquela última reunião e se preparar para perder mais algumas horinhas de sono. É, meus amigos, amanhã é a Black Friday. E a expectativa, segundo a Câmara de Comércio Eletrônico e a BrasPag, é de que em relação a uma sexta-feira normal, o aumento seja de 342%, gerando mais de 2 bilhões de reais. Agora é hora de você mostrar para o Brasil e entregar o seu trabalho. Nós, do E-Commerce Brasil, estamos aqui para te desejar melhores e maiores vendas. E não se esqueça, problemas acontecem. Que eles sirvam de lição para o próximo ano. Boa sorte!